Porque é bom, sempre tem o final 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 Pensando em mim, tão sem esperar Agora que pense que no tempo não pode mais dizer Por quanto tempo vou Viver o meu sonho, onde nada é real Parece tudo bem, eu deixo pra você Como entender? Como aceitar? Porque é bom, sempre tem o final Como entender? Como aceitar? Porque é bom, sempre tem o final 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 Eu quero fazer uma parada com todo mundo aí Vamos gerar, levantar a mão, vai Vamos fora, chega a energia positiva Yeah, vai, vai, vai Chega mais, todo mundo Como entender, como aceitar Porque a voz sempre tem o final Como entender, como aceitar Porque a voz sempre tem o final Sempre tem o final, tem o fim Porque a voz sempre tem o final Sempre tem o final, tem o final Porque a voz sempre tem o final A voz sempre tem o final E 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 a voz sempre tem o final